Aqui mais uma solução interessante, são TVs de 60 polegadas de plasma, que tem a borda de somente 1.5 milímetro. Elas podem ser encadeadas, criando painéis maiores, são interligadas, podem chegar a 300 polegadas ou mais. Vejam a qualidade da imagem, muito boa, uma solução para uso comercial bastante interessante.